Tá aí galera, o jogo do AI-16 jogando com essa caça, muito bom esse jogo né, eu tô mostrando pra vocês aí como pilotar um caça né, como você reagir ao seu inimigo, infelizmente tava olhando pra cima da câmera, tô testando, esse aplicativo infelizmente acabei derrubando o caça, tá certo? Eu tava estraído olhando pra câmera, mas tá aí, um joguinho muito bom, tá certo? O caça tá vendo esse jogo, tá certo? Eu vou ensinar vocês aí como pilotar um caça, né, um F-16, tá certo? Como combater aí com inimigos, tá certo? Infelizmente eu caí nesse momento, né, mas conseguir aí ganhar uma estrela, né, ganho uma estrela, É, pela operação, né, dessa, dessa fase, né, da operação, dessa fase, né, da missão, né, cumpri a missão, ganhei uma estrela, tá certo? Aí voltando, já com outro caça, né, o F-16, menos, menos, moderno, né, e eu vou mostrar pra vocês o mais moderno, tá certo? Aí os ataques, tá vendo, vocês veem, um já foi, né, um já foi, já foi abatido, vou abater mais outro, dois abatidos, tá certo? Tem mais outro pra ser abatido, tá bom? E aí você vê todos os anos, tá certo, essa metralhadora de frente, tá certo? Infelizmente eu não consegui abater com a metralhadora, esse que vocês acabaram de ver, tá certo? 5 mísseis lançados, tá aí, a metralhadora, vocês podem ver, ela recarrega, acerta em 1 minuto, tá certo? A metralhadora recarrega a 1 minuto, tá aí, e vocês podem acompanhar, tá certo? Vou lançar mais outro míssel, foi lançado, outro míssel, vocês podem acompanhar, tá certo? E quando fica se criando, é porque tá vindo bala pra seu lado, tá no seu lado, tá no seu lado, tá no seu lado, tá no seu lado. Você vai proteger do lado, né, enquanto você tem 6 chances, você deposita aí as granadas, para que o seu avião, o seu caça não seja protegido, tá aí, né? E vai acompanhando aí galera, vai acompanhando aí os áudios, os áudios da CUNY, da CUNY COMANDO, da Aérea Brasileira, tá certo? E vocês vão acompanhar aí os áudios, tá bom? Da CUNY COMANDO, todas as coisas, tá certo? Vai se inscrevendo no canal, deixando seu like, seus comentários, tá aí embaixo, tá certo? Um grande abraço para que eu tenha assistido aí os vídeos do caça F-16. Tá aí, ganhei 5 estrelas e vou pegar um F-16 mais moderno, tá bom? Vai acompanhando aí os vídeos. F-16. 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 F-16.